O programa a seguir é aprovado por um educador. Finalmente, eu consegui capturar uma aventureira. Me solta, Pandora! A aventureira tangerina está brava. Me solta, Pandora! É a aventureira laranja, eu sou a bruxa horrorosa. Ai, não precisava me elogiar. Ih, vem cá, Pandora. Por que você me capturou? Você quer fazer o quê comigo? Eu vou transformar você em um sapo. Não, 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 não. Melhor. Eu vou transformar você em meleca de troll. É perfeito! Os outros aventureiros vão me salvar. Ah, na verdade, eu tenho planos para os outros aventureiros. Que planos? Eu vou ganhar a confiança deles fingindo ser você. Eles nunca vão acreditar em você. Eles têm a minha amizade. Não vão confiar em você. Isso é o que vamos ver. Varinha mágica. Use o seu poder para me obedecer. E agora? Continua achando que não consigo conquistar a confiança dos seus amiguinhos aventureiros? Ai,vtira, é isso. Calma ai, cara... Ei, aventureiros! Alguém viu a Manu por aí? Não, eu não. É, eu também não. Olá, seus bobões Quer dizer, seus lindões Manu, finalmente você apareceu Eu tô te procurando faz um tempão Me procurando? Ah, é que eu tava resolvendo um probleminha Que tipo de probleminha? Bom, é que a Pandora apareceu e aí eu tive que lutar contra ela Mas olha só o que eu consegui É a varinha mágica da Pandora Exatamente, eu sou a melhor vilã Quer dizer, eu sou a melhor aventureira de todas Aí, Pedro, tem alguma coisa errada com essa aventureira laranja É, eu também acho Olha a maquiagem dela, que cafona Olha só, é melhor você ir dar uma olhadinha por aí, tá? Combinado E agora, o que a gente vai fazer com a varinha mágica da Pandora? A gente tem que levar até o laboratório do Aventureiro Verde Pra ele destruir essa varinha NÃO! Quer dizer, eu não acho que a gente precise destruir essa varinha É, ela pode ajudar a gente a derrotar outros vilões Ai, aventureiros A vilona e o Vamp estão tentando invadir a nossa cidade Ai, vamos nessa, aventureiros Não podemos deixar isso acontecer Um, dois Vai, Manu, fala três Bom, três Os Aventureiros Vamos Vamos invadir a cidade dos aventureiros E destruir tudo com as novas invenções do Dr. Mamão Vilana, Vamp, vão embora daqui agora Ou a gente vai acabar com vocês Não é mesmo, Manu? Oi Oi, 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 oi Com licença Desculpa o atraso Ah, olha só, vilana Os aventureiros querem provar as novas invenções do Dr. Mal Mal Parece que essas novas armas são muito poderosas Eu só espero que aquela bruxa horrorosa da Pandora não apareça A bruxa Pandora é maravilhosa Quer dizer Ela é horrorosa mesmo Ei, Manu Você tem a varinha da Pandora Usa pra prender os vilões E agora Se eu não atacar a vilona e o Vamp Os aventureiros vão descobrir o meu disfarce Combinado Varinha mágica Use o seu poder para me obedecer Boa, Manu Você acertou eles Me solta agora Me solta Aventureira laranja É, parece que eu acertei, né? É, não tem nada de errado com essa Manu Fiquem caladinhos Vocês estão presos O que significa isso? Eu sou a aventureira laranja E eu tenho a amizade O que? Como você conseguiu se soltar? Eu sabia que a Manu nunca ia usar uma maquiagem cafona assim Valeu, Pedro Você me conhece como ninguém E foi por isso que eu resolvi procurar pistas na Floresta do Perigo E foi por isso que eu resolvi ver E foi assim que eu encontrei a minha namorada Quer dizer E foi assim que eu encontrei a aventureira laranja Ai, isso não vai ficar assim Vilana, vamp, acabe com esses aventureiros Como que a gente vai te ajudar, Pandora? Sua bruxa fedorenta Você amarrou a gente com aquele feitiço Você tá sozinha nessa, Pandora? Bom trabalho, aventureiros Vamos embora daqui Pandora, acorda Você tem que soltar isso daqui Isso aqui é culpa sua Vai logo, Pandinha Acorda, sua bruxa fedorenta Acorda, Pandora Pandora, acorda Eles vão voltar Antes que eles voltem, Pandora Vamos, vamos, vamos Você assistiu o Lucas Tum Agora se inscreve no canal Lucas Tum E mostra Lucas Tum para os seus amigos e amigas Aqui você pode viver o seu sonho Eu vou... Eu vou explicar o que vocês estão yaşando Assim, eu vou te ajudar Eu vou gostar de entrar Eu vou me ajudar Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar